Mano, olha esse vídeo, velho Parece que faz tanto é Jack, maluco lá, mas tá ligado Fiz um bagulho desgraçado nisso, saca aí, saca aí Tem uma dog esperando por mim Ele de quatro gritando, meu nome Lá do imbeza, as conções Bate em frente, porrado, né, homem Chele de Deus, eu só falo de amar Deve ser, porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fude, pique, salve, mano, pré dela No passado, sabe, eu sumi, mãe Eu voltei mais tudo por cima Eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão doer no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era Tim Pia Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa Eva Quem não quer roupa, pode guardar sua pedra E tem no meu pescoço, o nego te cega Desvio esse tiro, ainda puro eu tô inveja Oh, 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 oh Eu tô encanto Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim M4 gritando, meu nome Mirei pro lado, o imbeza com som Bate em frente, porrado, né, homem Que a libidoza eu só falo de amar Deve ser, porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, pré dela Pinto azul Carro faz ru Bala no pente Arranca o dente Sou vegetário Ganglo imaginário Oh, 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 oh Te ganhei, otário Oh, 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 oh Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Espeço, ó, deixa eu ver Aê, chua, chua Tem uma glock esperando E duas maquedas com o pente estendido Se é bater de frente e ficar estendido Na minha travessada tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbito Tu não é de game mano, mas eu sou violento E tenho grana, se ele vai virar um animal Vejo as dona de casa passa mal Tô com a Darko na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuêzinho Arranca um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, meu amigo O carro faz flu Bala na mente Ouro no dente Sou milionário Extraordinário Uma dose esperando por mim M4 gritando meu nome Milhares do lado, o inglês é com o sol A paz de frente e forrada, o meu homem Quero ver o grosso, eu só falo de alma Não me bebe sempre, eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fã de frente, salve, mano, prendela No passado, sabe, eu sumi, mãe Eu não sou de cima, eu sou de cima Eu não sou de cima, eu sou de cima Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto Botando meu dom Eu era timpria De fogo Eu não sou de cima Mas eu sou de cima